Somos Limeira, direto aqui da Câmara Municipal, hoje com o presidente da Câmara Everton Ferreira. Vamos falar a respeito da palestra que vai ter aí em comemoração aos 10 anos de escola legislativa. Everton, obrigado por receber o Somos Limeira aqui. Fala um pouquinho dessa palestra aqui, da presença dos palestrantes aqui que vai acontecer nesse evento especial. Na verdade é a comemoração dos 10 anos da escola legislativa. Faremos essa palestra de 14 de agosto a 18 de agosto. Abriremos o link na Câmara Municipal de Limeira para as pessoas se inscreverem. Teremos vagas para 700 pessoas aproximadamente de forma presencial, será no nosso clube. Traremos o Pondé, traremos o Carnal, será um custo per capita de R$ 70,00 por pessoa que participar. Mas cada pessoa dessa não pagará nada, será gratuito. A Câmara Municipal fará esse investimento. Fora isso, essas 700 pessoas que teremos de forma presencial, estamos buscando parcerias com a universidade, com algumas escolas de Limeira, de modo que disponibilizaremos os links para que esses alunos assistam em tempo real. Assim como aquela pessoa que clicar no site e porventura não tenha mais vaga, ela receberá um link para assistir a palestra de forma virtual. Então atenderemos 700 pessoas de forma presencial e vamos atingir aí entre 2 a 5 mil pessoas no modelo. Presidente, qual que é o objetivo da Câmara Municipal com a realização desse evento? O objetivo é popularizar a cultura, popularizar o conhecimento, né? Por exemplo, a palestra do Carnal, se você for numa palestra privada dele, você vai pagar de R$ 300 a R$ 500. Então eu acho que a Câmara Municipal disponibilizar esse nível de cultura gratuitamente para o nosso povo limerense, os alunos das nossas escolas, certamente eu acho que é um grande ganho cultural. Então eu acho que a Câmara Municipal com a realização desse nível de cultura gratuitamente para o nosso povo limerense,